Oi pessoal, hoje é dia 18 de abril, agora são 8 horas da manhã, segunda-feira pessoal, a casa tá uma bagunça, tudo sujo, chão todo sujo, eu já tirei o meu lençol pra lavar, aí aqui fora, pessoal, eu levei a Amanda pra escola, aí eu já lavei o tapete da sala, o tapete do quarto dela, do Cacá, já lavei todo o chão do quintal, tá tudo lavado, lá são os lençol que eu vou lavar agora, né, e na máquina tá terminando de lavar os tapetes da casa, tirei todos. Aí minhas plantas, ó, eu aguei elas, molhei tudo elas, ó, tá bem bonita, então o quintal já está lavado, eu aproveitei que o carro tava lá fora e lavei tudo, eu tô esperando aquele tapete escorrer um pouco pra mim pendurar aqui na cordinha do varal, né. E agora eu vou pegar aqui dentro de casa, tô aqui, ó, tem roupa pra mim colocar pra lavar, chão pra limpar, vou trocar a roupa de cama, eu vou, acho que eu vou mudar algumas coisas aqui no quarto. Aqui no quarto da Amanda e do Cacá, ela já trocou os lençol dela, aí eu já coloquei lá fora pra lavar, então tem que limpar também, o Cacá tirou o dele, tá ali, ó, que eu vou colocar pra lavar agora, mas aí eu vou erguer o colchão pra tomar um ar. Então, aqui o quintal, ó, pessoal, ó, lá, quem tá ali, mas a gente acha, não? Então, o quintal aqui já tá todo lavado, desde lá a calçada, lá em cima ali, ó, são os tapetes limpos que eu já trouxe pra quando eu limpar a casa colocar, ó, tá tudo lavadinho, tá terminando de secar, eu passei o sequito aqui, mas ainda tá meio úmido, e o ser tá aqui, ó, que ela gosta de chão limpo, ela já veio pro lado de fora, então aqui eu vou lavar a roupa de cama, aqui vou limpar essa bagunça toda aqui, a bagunça da Amanda ali também, tem que limpar tudinho, aí lá em cima, ó, pessoal, tá cheio de caixa em cima do guarda-roupa dela, e eu vou ter que tirar aquelas caixas ali, porque tá muito feio, mas é, são enxoval, ela tá comprando enxoval e tá guardando tudo na caixa, e aí eu vou ver se eu tiro depois, eu até vou fazer um vídeo mostrando pra vocês as coisas que ela tá comprando, e eu vou ver se eu tiro dali, limpo em cima do guarda-roupa, e coloco em algum outro lugar. Então, o quarto tá bem sujo o chão, é que não mostra muito, mas na hora de limpar a gente vê a sujeira que tá. O banheiro tá bem sujo também, pessoal, tá parecendo banheiro público. Tirei todos os tapetes, agora a máquina já tá terminando de lavar, mas tá bem sujo, então, tá bem sujo o banheiro, tem que lavar também, aí eu já aproveito pra lavar as toalhas de banho também. A cozinha, a mesma coisa, pessoal, o chão tá bem sujo, aqui eu coloquei uma água pra ferver, pra mim fazer um café, louça não tem muito na pia, que ontem eu andei lavando já um pouco de louça, aqui eu tenho arroz, e aqui eu tenho a costela que eu fiz assada na panela de pressão. Então, pro almoço já tem comida pronta, mas eu tenho que limpar tudo isso aqui, tirar todo o pó, limpar bem esse chão aqui que tá. Só que o quintal, graças a Deus, o quintal e os lixos eu já recolhi pra colocar pro coletor, já tá lá fora. Então, é só mesmo aqui dentro agora, a sujeira. E a sala aqui, ó, pessoal, eu tirei as capas das almofadas, coloquei pra lavar, aí eu vou limpar o sofá, tirar bem a poeira aqui, ó, tá bem cheio de pó, tá bem cheio de pó, e eu vou tirar bem a poeira aqui pra limpar o chão, aí eu coloco os tapetes já todos limpos, aqui a garagem já tá limpa. Ó, pessoal, tá bem limpinho, ó, brilhando. As minhas plantas, ó, molhei todas. Então, aqui eu já lavei, já guardei o carro pra não ficar lá fora, troquei, já coloquei tapete limpo aqui, e na entrada do portão lá. Aí eu deixo um tapete aqui pra quando vai entrar em casa, e lá no portãozinho. Então, a garagem tá bem limpa. É só mesmo limpar os quartos, a sala, a cozinha, banheiro, organizar tudo. Aqui, o meu fogão, ele tá lavado, só que eu vou ter que passar um paninho aqui com desengordurante, né, porque ontem eu usei, aí sujou, mas eu vou passar só um paninho, não tem necessidade de lavar. Aqui eu tô assando um pão de queijo pra gente tomar café, porque do jeito que eu cheguei, que eu fui levar a manda, eu já deixei o carro lá fora e peguei o quintal. Então, agora eu tô assando aqui, ó, um pãozinho de queijo. Vou passar um cafezinho fresquinho pra gente. Tá só eu e o Cacá aqui. E aqui tá limpinho assim já, ó. Ali eu já limpei. Aquela toalhinha ali, pessoal, eu lavo e coloco em seguida. Eu sempre deixo ela ali, porque é o lugar que eu achei certinho, pessoal, ó. Deixei todos os tapetes aqui, ó, limpinho, pra mim colocar depois que eu limpar a casa. Olha o ser aqui, ó. Sabe? Parece que adivinha as coisas, né? Hum? Hein? Então, pessoal, perguntaram pra mim se ela arranha colchão, sofá, essas coisas. Ela não arranha. O que ela gosta de fazer é no tapete, assim, ó. Que ela fica puxando no tapete. Olha que ruim, gente. Mas... Mas que ruindade é essa logo cedo? Aí ela puxa no tapete, ela puxa tudo, né? Olha, gente, dá olhada. Eu vou pegar o tapete, sim. Mas nunca estragou, não. Nunca estragou o meu sofá, as minhas coisas, não. Né, Tiso? Né, Tiso? O que você já tá bava aí? Você já tá bava logo cedo, Tiso. Então, é isso, pessoal. Já mostrei a casa, tá toda suja, toda bagunçada, as coisas fora do lugar. Eu vou tomar um café rapidinho com o Cacá. E depois eu já começo na limpeza que tem. Então, pessoal, eu fiz uma água aqui pra mim limpar os móveis. Eu tô usando esse veja aqui, ó. Limpeza pesada, o original. Ele é bem cheiroso. Aí eu faço a água. Peguei um pano limpinho. Coloquei aqui. Eu vou torcer bem torcido esse pano. Eu limpo todos os móveis dos quartos. Depois que eu limpo os móveis dos quartos, pessoal, aí eu lavo esse pano, separo ele, e essa água eu uso pra limpar o chão dos quartos. Depois eu jogo fora e coloco outra água limpa, limpo os móveis da sala. E a água limpa que eu limpei os móveis, aí eu limpo o chão. Então, eu vou fazendo esse revezamento, pessoal. Terminei de limpar meu quarto. Tirei a roupa que tava pra lavar aqui. Tirei pó de tudo. Troquei a roupa de cama. Aqui tirei pó do quadro. Limpei toda a cabeceira, ó. Então, ficou assim. O chão ainda tá um pouco úmido. Eu vou passar mais um sequito e depois já vou fechar o quarto, né? Pra deixar ele bem limpo. Ali eu arrumei desse jeito aqui, ó, pessoal. Eu trouxe o criado mudo pra esse lado. Deixei aqui o meu ventilador guardadinho, né? Que à noite a gente usa. Então, eu trouxe o criado mudo pra esse lado. Porque nesse lado aqui, meu esposo pediu pra mim colocar um puff pra ele. É, pra ele poder sentar e colocar o sapato. Que ele não quer ficar sentando em cima do colchão pra colocar sapato. Pra não estragar as bordas do colchão, né? Então, eu limpei, coloquei esse puff aqui. Aí, quando ele for colocar sapato, ele senta. E aqui, eu coloquei a tomadinha pra ele carregar o celular dele. Então, ficou assim. Agora, eu vou passar mais um sequito aqui pra tirar a marca do meu pé. E o meu quarto já está bem limpo. E aqui, ó, pessoal. Quanto tapete que eu já estendi, ó. Agora, são nove horas da manhã. Agora, daqui a pouco, eu vou estender aquele da sala. Porque ele já pingou toda a água dele, né? O excesso. Então, já vou estendendo a cordinha pra secar. E aqui tá todos os tapetes de porta, ó. Tudo lavadinho. E tô lavando os lençóis. Então, agora, eu vou limpar aqui o quarto das crianças. Vou ver se eu tiro essas caixas aí de cima. Organizo, né? Aqui já tá limpo. É os lençóis limpos da Amanda. Vou pegar um pro Cacá. Vou limpar tudo aqui, ó. E o chão tá muito sujo. Então, é isso, pessoal. Terminei agora de limpar o quarto da Amanda e do Kaique. Deu um trabalho danado. Eu lavei o chão, ó. Tá bem molhado o rejunte. Vou deixar aberto aqui pra secar. Troquei a roupa de cama. Limpei o colchão. Virei. O da Amanda já tava trocado. Limpei todas as camas. Aqui eu organizei assim, ó. Tirei tudo, limpei. Ali também limpei tudo. Eu já tinha lavado o ventilador esses dias. Até eu gravei o vídeo pra vocês. Limpei tudinho que tinha ali. Aí, em cima do guarda-roupa eu deixei assim, ó. Ali é mochila de material escolar e livro. Tem uns urso e escorredor de louça, né? E ali no cantinho, eu coloquei as caixas empilhadas ali, ó. Depois eu vou tirar e vou fazer um vídeo pra vocês do enxoval que ela tá comprando. E ali eu arrumei o criado-mudo dela. Tem umas fotos, a caixinha de som, a tomada pro celular. Então, as coisinhas dela tá ali. Então, tá tudo limpinho o quarto. Organizei tudo. Lá em cima eu tirei tudo, limpei tudo pra tirar o pó. E ficou assim. Agora eu vou só passar mais um sequito aqui, pra não ficar a marca do meu pé. Aqui já é a roupa pro Kaique ir pra escola, que eu sempre deixo assim. E agora eu vou arrumar. Pessoal, agora já são dez e vinte. Eu demorei bastante, porque eu limpei em cima dos guarda-roupa, tudo dos quartos. E eu não vou lavar o banheiro agora. Eu vou, da preferência, terminar a sala e a cozinha. Porque assim já fica todo o chão da casa limpo, o quintal já tá limpo. E depois que a Amanda chegar, aí ela só lava o banheiro. Então, eu vou deixar o banheiro pra depois. Eu só passei um sequito aqui, ó, pra não sujar o piso, né, da casa. E por último, aí ela lava o banheiro e eu tiro as toalhas. Pessoal, agora são três pras onze da manhã. Os quartos já tá limpo. O Cacá tá tomando banho pra ir pra escola. Aí eu limpei a mesa e as cadeiras, troquei a toalha. Essa daqui é uma saladeira que eu tenho da Tapo Air. Só que eu vou comprar uma estante em aço pra mim colocar meus Tapo Air organizado. Aí depois eu mostro pra vocês. Mas por enquanto, não tem lugar pra colocar ela. E eu tô deixando em cima da mesa, sim. Aí quando eu vou usar, eu dou uma lavadinha nela e uso. Então tá assim, ó pessoal. Passei aqui um paninho no fogão. Como eu falei, ele já tava todo limpo. Então eu só passei um paninho com desengordurante, né. Aqui tem costela que eu assei na panela de pressão, o arroz e o feijão tá na geladeira. Então eu vou esquentar, depois eu lavo essas panelas. Aqui a pia, já lavei toda a louça. O lixinho aqui ainda tem lixinho. Só que eu vou esperar a hora do almoço, que assim eu junto tudo e jogo fora. Aqui eu já limpei a pia. Aí eu usei, pessoal, esse aqui, ó. Esse desengordurante que eu amo. Muito bom e é muito barato. Aqui eu limpei tudo. Tirei todas as marquinhas de mão. Aqui também limpei, organizei os ímãs. Micro-ondas eu já limpei. Aqui também eu limpei. E aí eu comprando essa estante em aço, aí eu vou deixar os meus tapu-air, que nem esses daqui, tudo nela, né. Aí vai livrar aqui um pedaço da bancada pra mim também. Então os armários estão todos limpos. A mesa tá limpa, a toalha eu troquei. Aí eu sempre limpo a toalha, tiro e guardo. E a outra que eu coloco eu limpo de novo. Aí depois ela senta, ó. Tá um pouco amassadinha, mas depois ela senta. Então agora eu vou dar uma lavada rapidinha nesse chão. Que aí eu vou jogando tudo pro chão, né. Então eu vou lavar rapidinho esse chão. E vou pegar a sala, ó. Ficou faltando a sala. O ser tá ali, ó, descansando a beleza. Que daqui a pouco ela já vai sair dali. Então depois eu só pego a sala pra limpar. E quando a Amanda chegar, aí ela lava o banheiro pra mim. Então é isso, pessoal. Bora limpar, porque daqui a pouco eu já tenho que sair e levar as criançadas. Terminei aqui a cozinha, ó. Nem vou pisar aqui. Ela tá terminando de secar. Que depois eu já tenho que correr, fazer o almoço, esquentar, né. Mas tá bem limpinho o piso, ó. Bem brilhoso. Só vai ficar o banheiro pra limpar. Só que eu passei um sequito no chão do banheiro pra não sujar a casa, né. E aqui, ó. Tá bem limpinho o chão. Tá tudo limpinho. E agora eu vou limpar a sala aqui, ó. Tá bem cheio de poeira. Eu acho que é porque a gente sempre deixa o ventilador ligado. Então eu acho que por causa disso que enche bastante de pó a casa. Penso eu, né. Então eu já fiz ali uma água limpa. Aí eu vou dar uma limpada no sofá. Né, porque ficou bastante gente no final de semana no sofá. Então eu vou dar uma boa limpada. Já vou tirar esse cerdo aqui, ó. Vou limpar aqui a mesinha. Não sei se eu vou trocar a toalhinha porque tá limpa. Não sei ainda. Vou limpar aqui. Então só falta a sala e as roupas que eu estou lavando, né. De hora em hora eu corro lá na lavanderia pra estender as roupas. Vou limpar aqui. Eu queria fazer uma parede de quadros, né. Não sei se eu vou fazer. Porque aqui já tá lotado, ó pessoal. Então eu vou limpar tudo aqui. Organizar. E vou limpar o chão. E assim, limpeza de chão eu termino, né. Ó, já limpei esse sofá aqui. Troquei aqui, ó, a fronha. Eu deixei esse travesseiro aqui. Porque às vezes eu gosto de deitar aqui e eu gosto de travesseiro. Então eu deixei já aqui pra mim. Coloquei uma fronha limpa ali que eu já tinha guardada. E aqui, essas daqui ainda faltam secar as que eu lavei, né. Mas eu já deixei aqui. E aqui tem uma que falta colocar a fronha, mas também tô lavando. E essa daqui também. Então eu tô esperando secar lá. Aqui a estante. Eu já limpei. Dei mais ou menos uma organizada agora aqui. Mas eu vou ver o que eu faço com esse monte de quadro. Ainda tem um monte de quadro guardado também. E ali eu coloquei assim as bolas. Só que eu vou trazer uma toalhinha que eu tenho. Que tá guardada no meu quarto. Então aqui, ó pessoal. Falta limpar esse sofá. E olha aqui, pessoal. A pessoa. Dá uma olhada na pessoa. Isso. Isso. Acorda. Ó, a gente tá até com as mãozinhas pra cima aqui. Agora eu vou tirar ela daqui, ó. Ela tá espiando, mas quem disse que levanta. E vou dar uma boa esfregada aqui nesse sofá. E falta o chão. A mesinha ali eu já lavei tudinho. Lavei aquele enfeite. Passei uma água nas flores. Limpei tudo aqui, ó. Então tá bem limpinha já a mesinha. Só falta esse sofá e o chão, pessoal. Terminei aqui, ó. Ainda tá úmido o chão. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Depois eu passo um último sequito tirando a marca do meu pé. Limpei tudo. Só falta colocar a capa de almofada. Falta colocar a capa aqui. Também limpei tudo aqui, ó. Dei uma boa esfregada nesse sofá. Aqui a sanfone. Eu tirei o sofá do lugar. Limpei todo o chão. Tirei o órgão também. Limpei. Então tá tudo limpinho. Eu já vou sair e levar as crianças pra escola. Aí quando eu chegar eu abro essa porta aqui. Como eu vou sair eu vou deixá-la encostada. Mas assim que eu chegar eu já vou deixar ela aberta. Aqui ficou assim, ó. Eu coloquei essa toalhinha. Tem umas florzinhas, ó. Coloquei essas bolas em cima. Também tá tudo limpinho. Agora o chão tá terminando de secar. Eu lavei o chão, né. Então, ó. Tá bem brilhoso. Aqui também tá tudo já limpo. O quintal. Aqui a mochila do Cacá. Que ele vai pra escola agora. Aqui eu já coloquei o tapete limpo, né. E agora aqui eu vou organizar essa bagunça. Aqui é o tapete que eu vou pôr em frente ao banheiro. Mas eu vou esperar mandar lavar. Aqui são panos pra lavar. Pano pra lavar. Tem bastante. O quintal tá todo limpo. Lá no fundo também, ó. É uma toalhinha que eu vou pôr pra lavar. E aqui são panos pra lavar. Então eu vou organizar aqui. Vou levar esses panos lá pro fundo. Pra depois eu lavar todos. E é isso, pessoal. Então agora eu já vou finalizar o vídeo. Porque a Amanda vai lavar o banheiro. Mas o banheiro eu já mostrei pra vocês como que eu faço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me seguir no Instagram é arroba primazei. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou ou não for inscrito, se inscreve no meu canal. Dá um joinha. Um beijo para todos vocês. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.